Isso mesmo, boa tarde Lorena e boa tarde para você que acompanha o Jornal Minas. Estão abertas as inscrições para o curso Territorialidades Quilombolas Histórico de Lutas e Resistências. São mil vagas para os servidores da Rede Estadual de Educação e para quem se interessa pelo tema. O curso é gratuito e ele será realizado na modalidade à distância, no formato auto-instrucional e possui duração de 20 horas. E a proposta é capacitar os profissionais da Rede Estadual de Educação, em especial aqueles que atuam nas comunidades quilombolas. As inscrições vão até o dia 31 de agosto e podem ser feitas acessando esse QR Code que aparece na tela. E o curso faz parte da Trilha Educação Escolar Quilombola e é oferecido pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais por meio da Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional e de Educadores. E uma boa notícia para você que é professor ou gestor escolar. Estão abertas as inscrições para a 25ª edição do Prêmio Educador Nota 10. Lorena, é o maior prêmio de educação da América Latina. É também um reconhecimento aos profissionais que incentivam e promovem boas práticas educacionais nas escolas brasileiras, sejam públicas ou privadas. E os interessados devem apresentar um projeto voltado para o ambiente escolar sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável criados pela ONU. E as inscrições devem ser feitas até 13 de agosto pelo site premieducadornota10.org. E vamos falar agora sobre o concurso público da Secretaria Estadual de Educação. São mais de 19 mil vagas para cargos das carreiras de professor de educação básica, especialista em educação básica, analista educacional, analista de educação básica, técnico da educação e assistente técnico de educação básica. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 29 de agosto nesse site que aparece aí na tela. E os candidatos poderão realizar mais de uma inscrição no concurso, desde que não haja coincidência nos dias ou turnos de aplicação das provas. As provas serão realizadas em Belo Horizonte e nas cidades-sedes das superintendências regionais de ensino. E é isso, Lorena. A gente volta com o próximo Conexão. Na semana que vem, um grande abraço. Outro abraço para você. Até semana que vem. Obrigada.